Bom dia. Queria falar para vocês que, infelizmente, as eleições chegaram ao momento em que a discussão de projetos políticos para o país perdeu relevância. Chegamos a um impasse que não queríamos, não importa se previsível ou não. Urgente agora é a defesa da democracia. O candidato Bolsonaro, entre tantos horrores que tem prometido, diz agora que vai submeter as minorias às maiorias, excluindo o contraditório e a oposição. Como também vinha defendendo a censura de expressão, de raça, de gênero, fica completo o quadro da ditadura que quer implantar em nosso país. Defender a democracia, a comunidade LGBT, os negros, os índios, os desprovidos e a diversidade da natureza humana, neste momento, é escolher Haddad, votando 13 no domingo. Não se engane, só Haddad vai garantir seu direito, inclusive, de lhe fazer oposição. Muito obrigado.